Gente, eu tô fazendo um vídeo aqui totalmente diferente do que do dia-a-dia, tá? Olha aqui, ó. Eu quero mostrar algo que... Ó, um compressorzinho de 25 litros, tá ali. Aqui, ó. Mangueira de 1 quarto. Ó. Cateu 1 litro de óleo. Fiz uma adaptação aqui. E tô chapiscando, gente. Tô chapiscando um combo da minha adícola aqui. Que aqui é um combo do meu quarto. De 4 por 4. Tô chapiscando o teto. E, ó. Pra mostrar pra vocês, ó. Ó, como é que fica o chapisco, ó. Aí eu comecei umas 10 e meia, 10 e 20. Aí eu tenho a bitorneira. Eu bato ali 3 por 1, né. 3 baldes de areia grossa. Coada, uma peneira bem coadinha. E um balde de cimento. Ó, que tudo foi chapiscado em compressor. Tudo. Só que esse chapisco da parede já tem mais de 6 meses, né. Agora eu tô chapiscando a laje aqui porque, com fé em Deus, logo eu vou rebocar. Não eu, né. O pedreiro vai rebocar. Só essa parte aqui foi de um concreto que assombrou, peneirou e o pedreiro, ó. Mandou com a coelha aqui. E um trecho aqui, ó. Por cima do que já tinha feito com o compressorzinho aqui, ó. Esse aqui tem uns 6 meses mais ou menos. Esse aqui é feito no compressor, ó. No compressorzinho. Aqui, ó. Deixa eu pular aqui pra ver. Aí, ó. Tudo feito no compressorzinho, gente. Então, é um vídeo totalmente diferente. Mas é o dia a dia meu. Entendeu? Ó. Aí, tá. Pra quem gostou, dá um joinha aí. Entendeu? Aí, ó. Se inscreve lá no canal. Que é um canal de diversidade, sabe. O meu canal é de tudo. De tudo. Eu, meu não, né. Deus que provei as coisas. Eu vou mostrando no dia a dia. Gente, tchau. Obrigado. Fica com Deus.